Olá, eu me chamo Tatiana e preparei uma sequência de vídeos de passo a passo de modelagens do filme Divertidamente. Vamos viver todas essas emoções comigo? Você poderá fazer com antecedência, armazenar bem embalados e utilizá-los em diversos doces, como tampinhas de cupcake, maçã, pirulitos, pães de mel, decorações de bolo, entre outros. Vamos lá? Vamos lá? Espero que tenha gostado e não esqueça de acompanhar todos os vídeos.